Paraná e Paraná 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 O Paraná começou e hoje, hoje a ave sagrada Que semeou o pinhão Em prosa e versos cantada Do povo mora no coração Ela é da tradição no rico solo do sul E araor e pinhão na terra da grade azul Paraná e Paraná É império da Tijuca na avenida de exaltar Paraná e Paraná É império da Tijuca na avenida de exaltar No sol, no sol No livro da manhã Na imensidão Na terra dos dofis E ara adorava Deus do pão Vendendo a paz do poço para mim Com a dor no mar em Paraná É impuro no pino em Paraná E a ela queira lembra Salvaria do seu povo da cor A subito no rio Paraní que brilhou Com a rua de Bucaraí quase morreu Foram salvos pelo chá milagreiro E uma nova nação nasceu Foram salvos pelo chá milagreiro E uma nova nação nasceu Na estrela brilhou a luz do amor E ara como piscicasso Na estrela brilhou a luz do amor E ara como piscicasso Na era do ouro O badeirante ali chegou Olê bateria Foi para a baiade dos seus tesouros Foi de um Paraná